Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Que é desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, mas não tá caixão, tá ardendo O Enip é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fuderca de atadela E o Enisa Maria é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fuderca de atadela Que a Marconi é baile de favela A Marconi é baile de favela E na rua 7 Que a Marconi é baile de favela E os menor preparado pra fuderca de atadela Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Que é desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, mas não tá caixão, tá ardendo O Enip é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a Marconi é baile de favela E os menor preparado pra fuderca de atadela E o Enip é baile de favela Que a Marconi é baile de favela E os menor preparado pra fuderca de atadela O Enip é baile de favela Que a Marconi é baile de favela E a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fuderca de atadela E o Enip é baile de favela E o Basal é baile de favela E a Caxi é baile de favela E os menor preparado pra fuderca de atadela E os menor preparado pra fuderca de atadela